Líneos da Mediunidade Capítulo 16, Parte B Mandato Mediúnico Eram requeridos anseios, súplicas do povo, recorrendo à proteção do além, nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório, agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora a extensa faixa elástica de luz azulínia e amigos espirituais prestos na solidariedade cristã, nela entravam e um a um tomavam o braço da medianeira depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível os problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da Mediunidade, por trabalhadores espirituais da instituição. E na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Enquanto cultos, companheiros de fé, ensinavam o caminho da pacificação interior sobre a inspiração de mentores do nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Equilibrara-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para as nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos soptar e, indicando o enorme laço fluídico que ligava Dona Ambrosina ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou O que significa essa faixa pela qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? Ambros, com a tolerância e a benevolência habituais, elucidou O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem ao campo sensório comum, Ambrosina não pôde estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual sob a pena de perder o seu equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na Terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Quer dizer que, para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sob nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aulo satisfeito, Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio. De modo algum, perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis com perspectivas de tal aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando-o aos comunicantes tanto quanto auxilia a média. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei, por minha vez, se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiums antes da reencarnação. Ao que Aulo respondeu, prestimoso, Ah, sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. E por que dizer, continuei, lembrando ao assistente as suas próprias palavras, Quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo, Um instrutor fitou-me de frente e falou, Em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, Adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, Mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, Muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, Caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, Dão ouvidos a elementos corruptos, Que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim, tropeçam e se estiram na cupidez, Na preguiça, no personalismo destruidor, Ou na sexualidade delinquente, Transformando-se em joguetes dos adversários da luz, Que lhes vampirizam as forças, Aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é, da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Sim, sim, concordei. Mas não seria possível aos mentores espirituais, A movimentação de medidas capazes de pôr cobro nos abusos, Quando os abusos aparecem? Meu interlocutor sorriu e obtemperou. Cada consciência marcha por si, Apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências, Com que se redimem ou se elevam, Ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, Como a humanidade faz e desfaz civilizações, Buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, Tais como a enfermidade e a aflição, A guerra e a decadência, Despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas, Ou dos próprios débitos. Assim, considerando, Vemos no planeta milhões de criaturas Sob as teias da mediunidade torturante, Milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, Muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza, E raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade da luz. E, segundo reconhecemos, A mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, Ainda que essa glória, gloriosa aquisição, Nos custe muitos séculos. Mas, ainda, No mandato mediúnico, O tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? Como não, acentuou o interruptor, Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, Sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, É imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, A fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. E, com significativo tom de voz, acrescentou, Recordemos a palavra do Senhor, Muito se pedirá de quem muito recebeu. A conversação à margem do serviço oferecera-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente, Reportando-se à mediunidade, Impeliram-me a silenciar e refletir. Isso, porém, não acontecia com o meu companheiro, Porque hilário, fixando o espelho fluídico Em que os benfeitores do nosso plano Recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, Solicitou de nosso orientador Alguma definição sobre o delicado instrumento Em que funcionava as mil maravilhas, Mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas De momento a momento É um televisor manobrado com recursos de nossa esfera Entretanto, inquiriu Hilário, minucioso, A face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? A própria alma, pelo exame do perispírito, Alinha-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar de modo meticuloso Certos casos que nos são apresentados. Todavia, recolhendo apelos em massa, Mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, Trabalhadores das nossas linhas de atividade São distribuídos por diversas regiões, Onde captam as imagens de acordo com os pedidos Que nos são endereçados, Sintonizando as emissões com o aparelho receptor Sob nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, Pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, Salientando-se que, entre nós, Essas transmissões são muito mais simples, Exatas e instantâneas. Meu colega refletiu, alguns momentos, Como se grave problema lhe aflorasse a cabeça e considerou. O que vemos sugere importantes ponderações. Imaginemos que alguém Espeça determinada solicitação ao mandato mediúnico, Sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Figuremos que o interessado, situado longe, Desencarne e permaneça em espírito, Como acontece em muitas ocasiões, Num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, Embora já liberado do corpo físico. Num caso desses, A resposta dos benfeitores espirituais Será fornecida como se fosse dedicada Ao encarnado autêntico? Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, Acrescentou o assistente, Uma vez que não nos achamos Num serviço automático ou milagroso. Agimos com espíritos de cooperação e boa vontade, Dependendo do êxito do auxílio mútuo, Porque uma só peça não solucionará Os problemas da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotações, Reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muita vez, A longa distância, A criatura em sofrimento é mostrada Aos que se propõe socorrê-la. E os samaritanos da fraternidade, Em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, Com obrigação de ajudar de improviso, Não podem de momento ajuizar se estão recebendo informes Acerca de um encarnado ou de um desencarnado, Mormente quando não se acham laureados Por vastíssima experiência. Em certas situações, Os necessitados exigem auxílio intensivo Em pequenina fração de minuto. Assim sendo, Qualquer equívoco desse já és, É perfeitamente admissível. Mas isso, Tornou Hilário, Não seria perturbar o serviço da fé? Se fôssemos nós os encarnados, Não julgaríamos tal acontecimento Como inútil resposta enviada ao morto? Não, Hilário, Não podemos situar a questão nestes termos. Quem busca sinceramente a fé Encontra o prêmio da compreensão Clara e pacífica das coisas, Sem prejudicar-se Diante de contradições superficiais e aparentes. Nesse ponto do diálogo, O assistente meditou um instante e observou. Mas, Se os consulentes São exemplares de leviandade E má-fé, Abeirando-se do trabalho mediúnico No propósito deliberado De estabelecer a descrença E a secura espiritual, Semelhantes resultados, Quando se verificam, Servem para eles Como justa colheita Dos espinhos que plantam, Uma vez, Que abusam da generosidade E da paciência dos espíritos amigos E recolhem para si mesmos A negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida Arremessando-lhe lodo à face Não pode, em seguida, Obter água pura. Hilário, satisfeito, silenciou. E por que dois médiums de cura Passassem a socorrer dos doentes Em sala próxima, Enquanto Dona Ambrosina E os oradores Cumpriam seus edificantes Deveres, Procuramos o serviço De passes magnéticos, A cata de novos conhecimentos. Regresão, Is theory as